Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos trazendo uma novidade aqui, nós vamos fazer um teste de desempenho e durabilidade do motor de um carro UP 2018, esse carro é turbo, inclusive nós fizemos, assim que pegamos o carro, já fizemos teste de 0 a 100 e também de consumo, então vocês vão ver o resultado aí, na época o consumo na cidade, ele teve um ganho em torno de 15,7% e na estrada 6,1% que vocês veem aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá? Agora o que a gente está querendo fazer é um teste de durabilidade um pouco mais prolongado desse carro, já colemos uma amostra de óleo e colocamos o fluxo nesse motor com 10 mil quilômetros e agora estamos seguindo lá para a condicionária para fazer a revisão de 10 mil quilômetros. Olá, me chamo Jânio, sou o chefe de oficina da Original Veículos, onde estamos aqui acompanhando a primeira revisão do veículo UP onde vamos acompanhar todos os serviços deles até atingir 250 mil quilômetros. Essa primeira revisão é feita o troca de óleo Música 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 Troca o fio do combustível Música 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 Lubrificação das canaletas Música 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 Ficou ótimo, ficou bom, deu uma silva. Música Música Programa especial. Música Música Confira a água. Música Livro do fluido e freio. Música O contato da Original Veículo está disponível aí na tela para quem quiser agendar os nossos serviços. Obrigado. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a, feita essa revisão dos 10 mil quilômetros, nós vamos ter os próximos a cada 10 mil quilômetros a troca de óleo e vai repetir exatamente o procedimento que o Jânio acabou de comentar. Música